A FINEP vai virar banco, de fato? Qual é o status hoje? O pedido está no Banco Central desde 2011. Qual é o processo e que banco vai ser a FINEP? Bom, em primeiro lugar, só para precisar de duas informações. Não se trata propriamente de reconhecimento como banco, e sim como instituição financeira monitorada pelo Banco Central. E esse processo está em curso desde 2009. Ele foi iniciado na minha gestão anterior aqui na FINEP. Nós começamos a estabelecer negociações com o Banco Central, entendendo que, dada a evolução do porte de operações de crédito da FINEP, ele já merecia um monitoramento por parte do Banco Central. E também esse reconhecimento como instituição financeira nos abriria portas para captar mais recursos para apoiar crédito para inovação no Brasil. Então, essa foi uma negociação deflagrada em 2009, em que houve um conjunto de negociações definindo que mudanças internas deveriam ser feitas para o reconhecimento como instituição financeira. Depois, em 2011, a partir de uma assessoria prestada pela Ernest Young, avançou-se na definição do tipo de instituição financeira que a FINEP poderia se tornar. E a convergência foi para a formatação de um tipo de agência de fomento, que é um tipo de instituição financeira reconhecida pelo Banco Central. E um conjunto de medidas já foram implementadas, segmentação das contas entre o FNDCT e a operação da FINEP como instituição financeira, entre outras. Então, o caminho já está bem trilhado. Na verdade, eu de fora da FINEP estava com esperança antes que a coisa já tivesse avançado mais. Quer dizer, ela avançou, mas acho que está num momento já maduro agora para nós darmos o passo final para esse reconhecimento. Desde o primeiro momento, nós negociamos com o Banco Central que esse reconhecimento, ele ainda, mesmo após o reconhecimento, nós teríamos um período de adaptação para finalizar as mudanças internas necessárias para o tipo de funcionamento requerido como instituição financeira reconhecida pelo Banco Central. Então, mesmo após esse reconhecimento, haverá ainda uma transição para ajustes. Mas eu diria que o principal ajuste que ainda falta ser implementado é justamente o mecanismo de provisionamento para eventuais perdas que ele tem que seguir rigorosamente os critérios estabelecidos pelo Banco Central. Então, nós estamos preparados. Eu acho que essa é uma pauta que vai ocupar um lugar central na minha agenda como presidente da FINEP, porque a consolidação do patamar que nós já alcançamos como instituição financeira apoiante e financiadora da inovação depende desse reconhecimento como instituição financeira. Nesse processo, a FINEP tem colocado dinheiro já em empresas, recentemente colocou numa empresa de semicondutores. Já é um passo, já é um estágio que também é um modelo diferenciado, não é mais o processo de subvenção. A FINEP está colocando dinheiro para que essas empresas possam estar alavancadas, não é isso? Não, a FINEP tem um conjunto de instrumentos para apoiar a inovação nas empresas, que vai desde o... Pensando antes da ação de crédito ou de apoio direto à subvenção. Vai desde o apoio a parcerias entre instituições de ciência e tecnologia e empresas, até a subvenção econômica, que nós passamos a operar com a aprovação da lei de inovação em 2004, e a FINEP se tornou a instituição que opera mecanismo de subvenção econômica para a inovação no Brasil, até o investimento em fundos de capital semente ou participação acionária em empresas inovadoras, até as ações de crédito. Então é um leque muito amplo de instrumentos que nenhuma outra instituição tem condições de integrar, porque esse leque amplo apenas a FINEP opera. E já opera crédito há muito tempo, isso não é uma ação recente na FINEP. Mesmo no meu período, que eu fui... Minha relação com a FINEP como gestor se inicia na condição de presidente do Conselho de Administração da FINEP, que eu como secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia fui presidente do Conselho de Administração aqui de 2004 a 2007, e depois como presidente da FINEP de 2007 até o início de 2011. Nesse período, nós aumentamos por 10 a execução financeira de ações de crédito, de apoio a empresas pela FINEP. Então isso já é uma opção tomada há muito tempo, que consolidou a FINEP num patamar de operação de crédito para inovação, que colocou na ordem do dia a necessidade de ser reconhecimento como instituição financeira pelo Banco Central. Então a lógica que orienta essa nossa atuação, e essa é a lógica que eu pretendo recuperar com força, é que por ser a única instituição que integra essa variedade de instrumentos, a FINEP justamente tem que operar planos, programas e mecanismos em toda a cadeia da inovação, não apenas numa ponta da cadeia da inovação, não apenas operar o crédito, ele tem que operar o crédito em combinação com a subvenção econômica, com a participação acionária, com apoio não reembolsável a instituições de ciência e tecnologia para estabelecerem parcerias com empresas, apoios a parques tecnológicos, ou seja, temos que ter instrumentos e programas em toda a cadeia da inovação, porque é isso que nos permite compartilhar de maneira mais efetiva o risco da inovação nas empresas nacionais. As pequenas e médias empresas, elas reclamam que elas conseguem tendo uma grande dificuldade de ter acesso ao crédito, que as subvenções acabam saindo para as grandes empresas, que acabam tendo mais recursos, que têm as garantias. Como que nessa nova gestão o senhor pretende resolver e dar mais acesso às PMEs? Eu diria o seguinte, isso está totalmente alinhado com essa visão de que nós temos que apoiar toda a cadeia de inovação, por isso que eu digo que nós não podemos ficar só numa ponta da cadeia ou num instrumento da cadeia. Na área de crédito, evidentemente, como instituição financeira que já segue as normas do Banco Central e que procura o reconhecimento do Banco Central, isso impõe limitações ao tipo de concessão de crédito que nós podemos fazer, porque aí são exigidas garantias, há normas de concessão de garantias, de exigência de garantias para crédito que nós temos que cumprir, ratings de empresas, que é uma área onde pequenas empresas e médias empresas inovadoras enfrentam dificuldade. Por isso, eu entendo essa reclamação, digamos assim, ou essa ponderação, que se nós formos seguir simplesmente critérios gerais de mercado para apoiar pequenas e médias empresas inovadoras, nós podemos deixar sem apoio uma gama muito importante de empresas inovadoras no país. Então, por isso é que nós temos que integrar instrumentos, porque em empresas inovadoras que ainda não têm a solidez que permita as garantias que são requeridas em ações gerais de operação de crédito, essa é justamente uma área em que nós devemos entrar mais pesadamente com outros mecanismos de apoio à inovação, como, por exemplo, subvenção econômica, por exemplo, parcerias dirigidas por ICTs com essas empresas. Podemos pensar para setores estratégicos para o desenvolvimento nacional, também operações com critérios diferenciados na ação de crédito. Isso já foi feito, por exemplo, na área de defesa, onde as empresas reconhecidas como empresas estratégicas de defesa puderam ter um tratamento diferenciado com elevação de rating, dado a natureza estratégica das tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Isso pode ser expandido para outras áreas, não só na área de defesa. Estou dando aqui alguns exemplos. Portanto, a combinação de instrumentos e uma política de crédito diferenciada conforme a importância estratégica de diferentes setores nos permitirá dar um tratamento diferenciado para poder fomentar efetivamente a inovação em pequenas e médias empresas nacionais de maneira mais efetiva. E nós já operamos antes, e eu sei que isso é um programa que continua e ele será expandido, por exemplo, programas de subvenção totalmente dirigidos a pequenas empresas. Se chamava antes o programa PAP e subvenção, eu sei que ele tem agora uma outra nomenclatura, mas o princípio é o mesmo. É uma parceria com fundações de amparo à pesquisa ou agências de desenvolvimento no âmbito estadual com programas dirigidos ao fomento de pequenas, sobretudo pequenas, empresas inovadoras em todo o território nacional. Essa é uma ação que nós pretendemos ampliar. Nós já tivemos aqui anteriormente uma experiência interessante na minha gestão anterior, que é o programa Primeira Empresa Inovadora, o PRIME, que procurava justamente massificar uma espécie de base de empresas inovadoras com apoio de qualificação, de treinamento, de formação e capacitação para novos empreendedores. Então, essas são iniciativas que eu, de fato, pretendo retomar, atendendo ao justo reclamo que vem de empresas com essa natureza, esse perfil de atuação. Agora, isso implica recompor o mecanismo de financiamento que é o FNDCT, porque a escala do apoio à subvenção, ele hoje é metade do que era quando eu deixei a FINEP em 2010. E isso é uma linha orçamentária fundamental do FNDCT. Então, para poder integrar instrumentos e ter uma atuação mais ampla no apoio à inovação, nós temos que recompor o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, porque lá dentro está embutida a capacidade de ampliar ações de subvenção, ampliar a equalização para dar condições de crédito mais vantajosas para as empresas inovadoras nacionais, a possibilidade de apoiar parques tecnológicos de maneira mais ampla no país, a possibilidade de estruturar programas cooperativos entre empresas e instituições de ciência e tecnologia. Então, essa dimensão da integração de instrumentos depende da recomposição do FNDCT. Essa é uma das principais e urgentes metas que nós teremos que enfrentar. O senhor falou da questão das pequenas e médias empresas e agora uma questão, se fala também, vai haver uma fiscalização maior da FINEP nas verbas dedicadas de subvenção às grandes empresas, para saber se essas verbas foram efetivamente utilizadas para os projetos que elas falaram que iam desenvolver, se esses recursos foram utilizados, porque muitos projetos das grandes empresas acabaram não acontecendo. É o risco da inovação. Mas as pequenas e médias empresas reclamam que elas exigem garantias dela, mas as grandes empresas também não acabam fazendo os projetos que elas têm que fazer e recebem os recursos. Como que o senhor vê essa questão de fiscalização dos recursos concedidos pela subvenção? Em todas as áreas de atuação da FINEP, seja a subvenção econômica, seja crédito, seja a participação em fundos de capital para apoiar empresas de inovação tecnológica, seja no apoio à infraestrutura ou projetos de instituições de ciência e tecnologia em parceria com empresas, o acompanhamento e a fiscalização é uma obrigação inata a essa atividade. O que nós temos que acompanhar é se o projeto foi desenvolvido conforme apresentado no processo de julgamento feito dentro da agência. É claro que como a inovação envolve risco, nós não podemos assegurar o êxito da atividade inovadora, porque isso implicaria anular a existência de risco. Se nós exigíssemos sempre resultado econômico positivo ou inovação garantida dos projetos apoiados por nós. É claro que nós temos que contemplar o risco da inovação na própria política de apoio. Mas a atividade de monitoramento, acompanhamento, fiscalização, ela é permanente e tem que ser em todas as áreas de atuação nossa da empresa. Para isso, o que nós queremos discutir é justamente o que nós queremos aprimorar dentro dessa ideia de tornar a nossa ação mais eficaz e eficiente é aprimorar a análise qualitativa dos projetos e o acompanhamento qualitativo das atividades que são apoiadas pelos recursos que nós investimos. Então, isso é uma discussão que será aberta aqui na FINEP, ou seja, nós temos que aprimorar os mecanismos de avaliação qualitativa dos projetos apoiados pela FINEP. Não se trata apenas de mapear setores de atuação e ter uma espécie de taxonomia, uma classificação que automaticamente assegura a concessão de recursos. Nós temos que preservar a missão da FINEP na análise da qualidade dos projetos que são apoiados. Só, no caso da subvenção, não há exigência de garantias. O que há exigência é de contrapartida das empresas que recebem a subvenção econômica. E nosso trabalho de acompanhamento e avaliação, ela passa por justamente examinar se as atividades que foram subvencionadas foram efetivamente desenvolvidas pelas empresas. E isso terá que ser, evidentemente, uma ação permanente da FINEP. Mas eu volto a dizer, talvez o nosso desafio seja aprimorar a nossa capacidade de análise qualitativa dos projetos apresentados à FINEP. O governo está no momento de ajuste fiscal. O senhor está trabalhando com essa questão de ter redução de verba, porque o ajuste fiscal está atingindo todo o setor do governo. Como é que a FINEP trabalha com essa questão? Olha, essa não é a primeira vez que nós enfrentamos uma situação desse tipo. Quando eu fui secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia e presidente do Conselho de Administração da FINEP, foi justamente naquele período de 2004, início de 2004 a 2007. Nós enfrentávamos um período de ajuste semelhante. Aliás, o atual ministro da Fazenda era então o secretário do Tesouro Nacional, o Joaquim Levy. E nós estabelecemos uma negociação com a área econômica do governo, inclusive com o próprio Joaquim Levy na época, que apontou um caminho. Fomos solidários com o esforço de ajuste fiscal que o governo fazia à época, mas apontamos um caminho de recomposição progressiva dos recursos do FNDCT, eliminando por completo o contingenciamento de recursos do fundo ao final de um período determinado. Isso foi concluído justamente conforme o cronograma negociado. Em 2010, isso nos permitiu multiplicar por sete os recursos alocados pelo FNDCT ao conjunto das ações de apoio à ciência, tecnologia e inovação no país. Então, eu acho que essa é uma experiência muito positiva que nós poderemos reeditar agora. Quer dizer, negócios solidários com esforço de ajuste, mas apontar uma perspectiva, esse ajuste é um ajuste temporário, para reequilibrar o país, para o país retomar as condições de crescimento mais acelerado. Então, nós já temos que embutir no nosso planejamento a retomada, porque o que nós queremos é ter bases mais sólidas para promover o desenvolvimento do país econômico e social com forte foco na inovação. Então, essa é uma negociação que eu estou confiante que teremos sucesso, assim como tivemos em períodos anteriores. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se nós tivermos foco estratégico nas decisões de investimento, se nós combatermos a pulverização dos apoios dos recursos governamentais dirigidos à área de ciência, tecnologia e inovação, nós poderemos de imediato recuperar a capacidade de investimento do FNDCT, mesmo sem uma recomposição mais ampla, que possivelmente passe pela regulamentação do Fundo Social do pré-sal, para identificar outras fontes de financiamento. Mas, mesmo sem a materialização de outras fontes de financiamento, tendo maior foco estratégico nas ações de investimento em curso, eu acho que nós teremos condições de recompor ampla capacidade de investimento do FNDCT. Então, eu estou otimista. Qual seria esse foco, na sua opinião? Quais são os pontos centrais que teria nesse foco estratégico de redirecionamento de recursos? Bom, eu entendo que nós temos três pilares de atuação. Em primeiro lugar, há uma responsabilidade nossa, através do FNDCT, de promover a expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Isso é, digamos assim, uma obrigação, um imperativo mais sistêmico. Mas, nesse terreno, mais do que grandes lançamentos de programas com grande volume de recursos, eu entendo que o mais importante é nós termos continuidade nos programas. Porque acho que uma das piores coisas na área de Ciência e Tecnologia e inovação é descontinuidade de programas. porque nós precisamos estruturar o sistema de maneira regular e contínua para que possa haver planejamento de médio e longo prazo de todos os atores envolvidos no sistema, sejam eles públicos, privados, instituições de Ciência e Tecnologia, empresas. E a descontinuidade de programas, ela tolhe a capacidade de planejamento de médio e longo prazo dos atores. Então, acho que nessa dimensão, o principal é recuperar a regularidade, a continuidade dos programas, porque na área de Ciência e Tecnologia e inovação, os resultados demandam tempo. Não são resultados imediatos, eles demandam tempo para maturar. Se nesse tempo de maturação os programas são interrompidos, o país como um todo perde. Então, eu vejo esse um primeiro desafio. Um segundo desafio é justamente ampliar o apoio à inovação, que passa pela capacidade de integrar variados instrumentos que eu mencionei antes. Então, nós temos que combinar ações de crédito com subvenção, com perfis talhados à especificidade de cada setor da economia nacional ou da sociedade brasileira. Então, isso é um ponto que eu acho que é muito importante. Quer dizer, para setores em que, por natureza, a inovação está mais concentrada em pequenas e médias empresas inovadoras, nós temos que desenhar instrumentos talhados às realidades desse setor, combinando mais no pacote de apoio instrumentos não reembolsáveis, seja subvenção econômica, seja programas cooperativos, seja apoio à infraestrutura de ações pré-competitivas. Então, há um conjunto de elementos que podem ser alavancados para justamente favorecer ou apoiar a inovação em setores que têm dificuldade de apresentar as garantias necessárias para ações regulares de crédito. Então, essa é a integração de instrumentos no apoio à inovação, portanto, em toda a cadeia, não apenas numa ponta da cadeia. E, por fim, eu acho que um terceiro pilar é nós identificarmos grandes projetos integradores em áreas que são essenciais para a preservação da soberania do país ou para a projeção da liderança do país no mundo. A área de telecomunicações, certamente, é uma delas, porque aqui nós temos toda uma agenda de segurança cibernética associada, que tem forte interface com preocupações de defesa. Então, essa, certamente, eu acho que é um setor que nós poderíamos estruturar uma ação, um projeto estratégico, possivelmente na forma que foi anunciada das plataformas de conhecimento. Acho que é uma forma interessante, porque ela permite ter um foco estratégico no investimento e integrar variados atores e instrumentos de apoio. Mas, em vários outros, nós temos a cadeia do petróleo e gás, nós podemos pensar na área de energia, programas estratégicos que estão sob, inclusive, coordenação do Ministério da Ciência e Tecnologia, como programa nuclear. Então, combater a dispersão de recursos e focar em grandes projetos alavancadores do desenvolvimento nacional. O senhor falou em telecomunicações e a ITI, quer dizer, o setor de TIC. Qual é o papel do setor de TIC dentro dessa estratégia da FINEP? Não, é um papel absolutamente fundamental, porque todos sabem que o setor de TIC é o setor, talvez, seja definidor do advento da sociedade do conhecimento, que é a era que nós vivemos hoje no mundo e no qual nós temos que situar qualquer agenda nacional de desenvolvimento. Então, a área de TIC, além de ser em si uma área de fortíssima inovação e fortíssima agregação de valor, ela tem uma presença transversal em toda a economia e sociedade nacional. Não é só a economia, é a sociedade também, porque hoje a inclusão digital é um atributo básico de cidadania. Eu comparo um pouco a luta contra o analfabetismo no século XX. A inclusão digital é hoje equivalente do que foi no século XX a luta contra o analfabetismo. Ela garante o acesso a um atributo básico de cidadania na sociedade do conhecimento. Então, certamente, é um setor absolutamente, uma área absolutamente estratégica para o desenvolvimento do país. A FINEP poderia participar, está participando, dessa questão desse programa Banda Larga para Todos? Quer dizer, esse novo desenho do Banda Larga para Todos que está sendo feito pelo governo Dilma? Sim, nós temos uma participação. Eu diria que é uma das prioridades da nossa atuação, será, na minha gestão, o apoio a esse programa, pelas razões que eu acabo de dizer. O fundamento, a importância estratégica desse programa tem a ver com as razões que eu acabei de dizer, tanto de segurança cibernética, quanto da inclusão digital como patamar da cidadania no século XXI, quanto do grau de inovação e agregação de valor que está associado à área. Nós trabalhamos em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia no desenho desse programa. O secretário Virgílio tem um papel importante na discussão, na formulação desse programa. Para nós, é justamente um daqueles projetos estratégicos nacionais que, no nosso entender, demandam focalização de decisões de investimento. E ele tem múltiplos desdobramentos em várias áreas da economia e da sociedade nacional. Então, certamente, esse será um dos programas que receberá atenção prioritária na nossa atuação. O ministro Aldo tem reiterado que ele quer a maior participação do investimento privado na inovação. Ele reclama que as empresas no Brasil colocam pouco dinheiro ainda na inovação. A gente tem alguns programas que fomentam isso, por exemplo, na área de TIC, a lei de informática, você tem a própria lei da inovação. Por que tem tão pouco dinheiro privado na inovação brasileira? As razões são históricas. Elas dizem respeito a como foi constituído a nossa base industrial nacional. Nós montamos a nossa base industrial relativamente diversificada num período de desenvolvimento nacional anterior em que a marca era a forte proteção do mercado doméstico combinada com uma política de atração de investimentos estrangeiros para o país com a ideia de que esses investimentos estrangeiros trariam junto consigo pacotes tecnológicos, que, portanto, seriam o caminho para o desenvolvimento tecnológico nacional. Isso teve relativo êxito no período anterior, mas ele gerou uma dinâmica de desenvolvimento empresarial com baixo nível de inovação por parte das empresas nacionais. Porque no mercado fortemente protegido, a ideia é de que mesmo pacotes obsoletos nas matrizes das empresas que aqui investiam, ele já seria competitivo dada a proteção do mercado doméstico. Com a advento da globalização, esse modelo evidentemente não se sustenta mais. No entanto, ele deixa heranças. A herança é o baixo grau de inovação das empresas brasileiras. É uma herança desse período. Uma outra herança negativa desse período é a desconexão entre o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia que foi montado nesse período, que é muito abrangente e efetivo, certamente o mais complexo e atuante da América Latina, mas a sua desconexão com o mundo empresarial, porque eles se desenvolveram como que em vias paralelas e desconexas. Com algumas exceções importantes, como foi o desenvolvimento da tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas pela Petrobras, em associação com universidades, como foi o próprio desenvolvimento da Embraer, em associação com ITA, como foi o desenvolvimento de tecnologia de enriquecimento nuclear para lidar com restrições internacionais do nosso programa nuclear, ou o próprio sucesso da experiência da Embrapa, em agregar tecnologia à agricultura brasileira para elevar a competitividade da agricultura nacional. Mas esses eram exemplos tópicos, sempre voltados para resolver problemas específicos, não era uma articulação sistêmica entre a base industrial, a base econômica constituída no país e as atividades de inovação. Então, não houve um mecanismo de promoção sistêmica da inovação na economia nacional. E, digamos, nós ainda sofremos essa herança. Nós tivemos, desde 2004, com a lei de inovação, diferentes versões de política industrial que trouxeram o tema da inovação para o centro. Tivemos a PITS em 2004, depois a PDP em 2007, Brasil Maior agora em 2011. Essas iniciativas foram muito positivas, porque elas trouxeram o tema da inovação. Nós tivemos conquistas importantes, quer dizer, os investimentos em P&D, como proporção do PIB no Brasil, passaram de em torno de 1 para 1,25, quer dizer, é um aumento importante. Mas se nós decompusermos esse aumento, o aumento se deu sobretudo em função da ampliação dos investimentos governamentais em pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia. Hoje, em torno de 0,75 de investimentos em P&D nacional, são governamentais e 0,5, mais ou menos, grosso modo, privado, que é a mesma proporção que o país tinha em 2004. Então, nós ainda não conseguimos alavancar efetivamente a inovação empresarial. Acho que esse é o nosso grande desafio. Eu diria que há dois momentos na política industrial. Uma pré-crise de 2007, 2008, outra pós-crise de 2007, 2008. Isso pode ser lido nos resultados da Pintec. Porque se nós analisarmos os resultados da Pintec para 2008, a evolução de 2005 para 2008 foi muito positiva. Nós passamos, grosso modo, de 33% de taxa de inovação nas empresas brasileiras para 38%. Já sob o impacto das novas medidas e dos novos mecanismos criados pela lei de inovação e pela PITSE, pela política industrial lançada. Mas, de 2008 para 2011, que é o último dado que nós temos do Censo do Pintec, sob o impacto da crise econômica internacional, voltou a haver uma queda na taxa de inovação das empresas brasileiras. Houve um recuo, não para a situação de 2005, mas um recuo para, em torno de 36%, a taxa de inovação nas empresas brasileiras. Então, esse é o nosso grande desafio. Porque esses dados, se nós compararmos internacionalmente, o Brasil já tem 0,7% de investimento governamental. Se nós analisarmos o que é investido pelos governos dos países mais inovadores do mundo, dos países centrais, Estados Unidos, Alemanha, países em desenvolvimento que conseguiram vencer a barreira da inovação, como Coreia do Sul, China, mais recentemente, essa taxa de investimento governamental já é mais ou menos equivalente ao que eles investem. Não é muito mais do que isso. É 0,8%. No máximo, 0,9%. Nós já estamos com 0,7%. No entanto, esse investimento de 0,7% e 0,8% alavanca, nesses outros países, três vezes mais de investimento empresarial. Então, eles chegam a 2%, 2,5% do PIB. Nós estamos com 1,2%. Então, eu acho que isso localiza bem o desafio. Nosso desafio é justamente dar mais eficácia ao investimento governamental na alavancagem e no fomento de investimentos empresariais em ciência, tecnologia e inovação. Você passaria por uma revisão desses projetos todos que têm de investimento empresarial, de contrapartida de investimento? Isso implica uma revisão ampla da política industrial, porque agora já não se trata do lançamento de uma política industrial focada na inovação. Nós já temos, desde 2004, portanto, 11 anos de política industrial em diferentes versões focada na inovação. Eu acho que é o momento de relançar a política industrial agora para a nova fase, já pensando na saída da crise. Porque, como eu disse, as medidas de ajuste é para recompor capacidade de crescimento no país. Então, nós já temos que desenhar as políticas que nos permitam sair da crise. E isso implica revisar esse conjunto de instrumentos, todos eles. Acho que implica, no sentido talvez um pouco mais audacioso, uma agenda forte de reforma do Estado brasileiro, para que ele seja mais eficiente e eficaz na promoção da inovação. Porque nós não podemos ter um braço do Estado brasileiro apoiando a inovação com instrumentos e programas e mecanismos e outro braço do mesmo Estado brasileiro travando com legislações restritivas, a prática da inovação. No exemplo aqui, esse caso já foi até superado, mas, por exemplo, a subvenção econômica que foi criada no âmbito da Lei de Inovação de 2004. O princípio que levou à criação desse mecanismo é a ideia de compartilhamento de risco do poder público com o setor empresarial na atividade de inovação, materializado na subvenção econômica. Mas aí tem outro braço do Estado brasileiro, que é a Receita, que passou a classificar a subvenção econômica como renda das empresas e passou a cobrar impostos da subvenção econômica que o mesmo Estado forneceu às empresas para compartilhar o risco delas na inovação. Então, nós temos o Estado bifronte, que alimenta por um lado, trava por outro. Então, acho que nós precisamos de uma ampla reforma do Estado para dar consistência e coerência na sua ação de apoio à inovação nacional. A internet permeia toda essa era do conhecimento. Muito se fala aqui, por que o Brasil não consegue desenvolver produtos como um Facebook, como um Twitter? O que falta? O brasileiro é criativo, o brasileiro tem inovação. Por que o Brasil ainda não conseguiu fazer um produto que se destaque mundialmente? Olha, eu acho que o Brasil tem conseguido produzir importantes inovações na área de ticos em geral, não só especificamente em relação à internet. É claro que, em relação à internet, ou de ampliar mídia social de maneira mais ampla, não apenas a internet, esse é um setor altamente, do ponto de vista do desenvolvimento das tecnologias de fronteira que conformam a operação global do sistema, é um setor fortemente concentrado, oligopolizado. Ou seja, são um número muito restrito de empresas com projeção e domínio global que conseguem sustentar inovações radicais que reformatam o funcionamento dessa área no mundo. Então, eu diria que ter como exigência que uma empresa brasileira consiga esse grau de ruptura radical de inovação com capacidade de estruturação global talvez seja um horizonte excessivo para o nosso ciclo de desenvolvimento. Mas essa é uma área em que nós temos muito do que nos orgulhar. Vamos pegar uma coisa que para nós já está internalizada e pode parecer banal, mas é uma grande conquista. Voto eletrônico. Porque nós temos um sistema baseado em tecnologia nacional incorporado ao exercício do principal expressão da cidadania, que é o voto, que nos dá em menos de 24 horas o resultado de uma eleição presidencial envolvendo 100 milhões de habitantes no país, sem questionamentos em relação à lisura do resultado. E outros países que se afirmam mais democráticos do que o nosso, isso tudo é muito debatível, mas tem eleições arrastadas, a maior parte feita com voto manual, com questionamentos que acabam sendo resolvidos na Suprema Corte. Estou pensando especificamente da eleição do presidente Bush, filha, a primeira eleição dele. Grandes questionamentos, quer dizer, um voto totalmente ultrapassado. Eu estou dando aqui um exemplo em que houve uma aplicação de grande repercussão. Eu acho que o Brasil, do ponto de vista do exercício do voto eletrônico e da garantia da lisura do processo, do controle do processo, ele é referência mundial nessa área. Estou aqui pegando um exemplo, mas há um conjunto de áreas em que o Brasil tem importantes desenvolvimentos e eu acho que o nosso desafio é massificar e ampliar isso cada vez mais para que no futuro, talvez não distante, nós possamos estar em uma posição que nos permita pensar em desenvolver rupturas de inovação radical que possam conformar a vida em todo o globo. O senhor estava à frente da FINEP na Copa do Mundo quando se criou um programa aqui de incentivo a desenvolvimento de programas, de soluções para a Copa do Mundo. Em 2016, vamos ter as Olimpíadas. A FINEP está à frente de algum projeto pensando em Olimpíadas, pensando nesse processo para alavancar o uso de tecnologia nacional nas Olimpíadas? Veja só, essa é uma pergunta interessante, porque quando eu era presidente da FINEP, eu não vislumbrava em nenhum momento ter uma responsabilidade executiva na organização da Copa do Mundo. O que nós identificamos desde o primeiro momento é que ao ter conquistado o direito de sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas, isso era uma oportunidade única que se abria para o país, porque os dois eventos são os maiores eventos mediáticos do planeta. A imagem do Brasil seria e será projetada para o mundo. E essa oportunidade, então, deveria ser explorada em inúmeras áreas para alavancar o desenvolvimento do país. Esse foi o princípio, o conceito, a premissa que orientou o lançamento daquele programa. Ele teve diferentes nomes, mas era 2014 bis, não, depois virou 14 bis, nós inclusive incluímos várias dimensões desses programas, desse programa, em programas de subvenção nacional. Toda a ideia é a seguinte, são momentos que nós temos que explorar para alavancar o desenvolvimento do país. Eu entendi o convite que recebi em seguida para ser o coordenador executivo da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos no Brasil como um reconhecimento de que essa agenda era fundamental, que para além da boa organização dos jogos, nós teríamos que vincular aos jogos uma agenda de geração de legados duradouros para o desenvolvimento do país. E essa foi uma preocupação central que nós tivemos na organização da Copa do Mundo que também é central na preparação dos Jogos Olímpicos, que tem aplicações as mais variadas. Na área de segurança, um dos principais legados que nós tivemos na Copa do Mundo foi justamente a constituição dos centros integrados de comando e controle nas 12 cidades-sede, que não só constituíram centros integradores da atuação de todas as forças de segurança de segurança e defesa civil e defesa, que normalmente não trabalhavam em conjunto, passaram a trabalhar, mas que permitiram o desenvolvimento de variados tecnologias, variados softwares para incorporar inovação na área de segurança à operação desses centros. Nessa área, na área da inclusão digital, e foi mencionado antes o Programa Nacional de Banda Larga, eu me lembro que uma das nossas angústias na FINEP, no Ministério da Ciência e Tecnologia, era a dificuldade de incorporar a região amazônica plenamente à rede nacional de pesquisa. A RNP é a rede que integra os institutos de pesquisa e às universidades de todo o país. Só tínhamos acesso à região amazônica através de satélites e depois, via RNP, nós apoiamos a construção daquelas redes metropolitanas, mas não havia conexão de fibra ótica para a região amazônica para poder integrar plenamente os institutos de ciência e tecnologia da região amazônica à rede nacional de pesquisa. E um dos investimentos feitos no âmbito da Copa do Mundo foi justamente a integração em fibra ótica da região amazônica ao backbone do Programa Nacional de Banda Larga, permitindo então que a RNP finalmente pudesse ter acesso em alta velocidade, não por satélites, à região amazônica. Então, foi um sonho realizado pela Copa de uma necessidade identificada anteriormente de integração de infraestrutura necessária para promover pesquisa cooperativa, desenvolvimento científico e tecnológico em todo o país e que efetivamente integrou a região amazônica. Estou dando aqui exemplos em que a possibilidade de realizar a Copa nos permitiu alavancar o desenvolvimento nacional com forte foco em temas de inovação. Então, são exemplos. isso foi incorporado a programas, programas de subvenção. Uma área que eu pretendo desenvolver mais agora com o meu retorno à FINEP, nós já tínhamos operado nessa área antes, mas é uma área promissora, ao meu ver, é toda essa área de ciência e tecnologia voltada para o esporte, a inovação para o esporte. E aqui é um amplo campo, porque eu não estou me tratando agora só da organização dos eventos e do legado que os eventos podem deixar, mas é o desenvolvimento de uma área de ciência e tecnologia e inovação com aplicações as mais variadas para o esporte. Nós já apoiamos antes um laboratório do Comitê Olímpico Brasileiro que foi muito importante no monitoramento do desempenho de atletas, identificando, e que ajudou muito a melhorar o desempenho dos nossos atletas nos Jogos Olímpicos. E essa é uma área que nós queremos desenvolver amplamente, porque tem aplicações as mais variadas. Por exemplo, na área dos Jogos Paralímpicos, uma das nossas limitações, nós somos já o sexto país vencedor de medalhas nos Jogos Paralímpicos, então já é um bom desempenho, queremos chegar nos Jogos Paralímpicos de 2016 em quinto lugar, ou pelo menos entre os primeiros cinco, mas uma área em que nós somos menos competitivos são justamente nos Jogos de Cadeirantes, porque demanda-se um desenvolvimento de cadeiras de roda para a prática do esporte muito talhadas ao perfil dos atletas. E essa é uma área, por exemplo, que tem ampla possibilidade de desenvolvimento, desde desenvolvimento de equipamentos, materiais, aplicados, então, essa é uma área que eu pretendo deixar como legado, não só dos eventos esportivos, Copa e Olimpíada, mas da minha gestão aqui, a consolidação de uma área de ciência, tecnologia e inovação voltada para o esporte. Obrigado.